E aí pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, olha só, o rapaz que fez esse serviço, não soube fazer ali ó, em conta da janela E não é só desse quarto aqui que tá caindo não, olha só aqui, repassou o ferro dentro do tijolo Ali até que não deu problema não, aqui a gente já começou a arrancar, aqui vai ser passada uma contra virga, tá vendo? E aí pessoal, vou mostrar pra vocês o andamento da obra aqui, olha lá atrás, olha só pra vocês verem como que já tá, quase tudo rebocado Ali era a viga da janela, né? A viga não, era o vão da janela que tava caindo ali, a gente fez uma cinta pra ali Fez uma cinta pra cá também, olha lá a sombra dela, tá vendo? Já rebocamos tudo aqui, olha, uma semana de serviço bem trabalhada, tudo bem rebocadinho Aqui a gente tá chapando massa aqui, ali também foi feita uma viga, tá vendo? Já colocamos a viga no lugar aqui Aí ó É isso aí pessoal, tem que fazer o serviço bem feito, né? Os vão da janela tava caindo, a porta ali também tava caindo Tinha ali uma viga de laje que tava sobrando ali, cortei, coloquei aí e travou Vou mostrar pra vocês aqui como que foi feito Aí tá vendo? Foi feita uma viga aí, colocada em cima Ali também, Guilhermão tá aí, ó Bicha ontem Vem as trazes de massa Olha só pessoal, tá vendo? Aí agora Nós vamos entrar Rebocando esse banheiro aqui também Já comecei a fazer a espala ali, tá vendo? Pilarzinha Hora começar a fazer as espalhas ali Aquela janela tem que abrir mais E é isso aí Espero que esteja gostando Né pessoal? É... Mostrar pra vocês o andamento da obra aí, tá bom? Forte abraço Até a próxima